Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, onde voltamos com Assassin's Creed Valhalla na primeira DLC Ira dos Druidas. Esse é o segundo vídeo que nós estamos fazendo, espero que vocês tenham assistido e curtido o primeiro vídeo de 4 horas, mostrando todo o início da DLC e um pouco mais. E agora nós vamos continuar exatamente do ponto onde nós paramos. Deixo aqui mais uma vez o agradecimento ao Ubisoft Brasil, que nos proporcionou esse conteúdo em antecipado para poder produzir tranquilamente para vocês os vídeos, as dicas, as novidades. E se prepara que tem muita coisa para chegar aqui no canal. Já arrebenta no botão do like, que muito ajuda o que a gente faz aqui. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho também, para não perder nada, beleza? Vou tirar minha câmera aqui e a gente vai continuar o nosso gameplay de série. Obrigado por tudo, por acompanhar desde já, pessoal. Só vamos! Aqui nós estamos na casa da Deidre, que é a vulgo Falca, saca? E ela nos passou, né? Que a gente tem que detonar a galera do culto, o novo culto, a nova ordem agora. Que é aí quem é? Os Danus, né? Os filhos de Danus. Então aqui, ó, a gente tem a Ordem dos Anciões, que a gente matou, todo mundo, pá. E aí, nós temos agora os filhos de Danu. Eu só tô falando Danu, mas é Danu. No vídeo anterior, a gente já mandou para as cucuia a Nian, a Poetisa. E agora nós estamos em busca das pistas para encontrar a Malita. A Malita, a Malita. Nós já temos duas pistas, né? E estamos à procura da terceira, que segundo a missão, já está aqui, ó. Tá ligado? Adentrando a Névoa, que é onde tá a próxima pista, mano. Então vamos lá! Não, 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 não. Eu não sei vocês, cara, se vocês acompanharam, né, tudo desde o início, as quatro horas e tal. Mas não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu, cara. Embora, né, seja bastante floresta, montanha, aquela coisa, igual a gente tem no jogo base. Meu, você se sente num lugar diferente, cara. Mano, o que é isso, cara? Tem alguma coisa aqui no mapa? Não. Fogo verde, mano, o que é isso? Opa! Ai, 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 ai! Lá, 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 lá. Lá, lá, cara! Cacetada Mano Isso explica muita coisa Opa Cara, isso explica Muita coisa Vocês estão notando que Peraí, deixa a gente detonar eles Caramba, mano, ficamos envenenados Total Velho Isso aqui dá pra detonar? Não Não dá, mano Caramba, que bizarro Mano, isso aqui pra mim eu acho que já explica muita coisa Vocês viram que esses druidas, né, que nos atacaram Eles nos atacaram exatamente no momento em que nós entramos na névoa deles, tá ligado? E aquela névoa deixou Eivor totalmente zonza, dopada A ponto de imaginar, né, que eles fazem até teleporte Vocês viram eles fazendo teleporte iguais às filhas do Rei Larian? Vocês perceberam isso? Mano, eu não sei porque eu ainda não cheguei nessa parte Vocês estão acompanhando comigo, meu primeiro contato Mas eu tô achando que aquele lance dos lobisomens vai ser tipo isso aqui, tá ligado? Nós vamos encontrar esse tipo de situação Tá vendo? Essas chamas, essas macumbinhas aqui Onde deixa veneno no ar E aí a gente vai começar a enxergar lobisomens pra todo lado, mano Não sei, vamos ver, vamos procurar Vamos procurar, mas deve ser isso Deve ser isso, né? Não sei Ah, cara Pô, interessante 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 Inteligente Uma forma de explicar, né, o porquê dos lobisomens no jogo Se realmente for isso que acontecer, não sei Mano, olha esse cenário, velho Meu Deus, cara Olha esse cenário, galera Tá, então Estamos procurando pela maldita E ela tá Aí, ó Provavelmente nesse chalé aqui, ó Só pra mostrar pro pessoal De novo Ó, galera É aqui A segunda filha de Danu E, ó O jogo tá nos mandando pra cá Não sei se é pra pegar pistas Ou se realmente ela tá aqui Eu acredito que seja pista, entendeu? Então, ó Cenário Beleza Vamos soltar uns pulsos bem dados aqui Porque, ah lá Tá ali, ó A gente já descobre, né? Que lugar feio, mano Esperar passar A chave ali, ó Nossa, o que aconteceu? Vocês viram isso, cara? Nossa, que bizarro Espera aí Vamos pegar a chave Não, a chave não tá aqui, não Tá ali, ó Tá lá embaixo Não, tá mostrando que tá aqui, velho Vamos matar logo esses caras, mano Que daí a gente fica em paz Tá ligado? Aqui, ó Aqui, ó É pista, galera É pista, galera É pista Tá? Então agora nós temos mais uma pista dela, certo? Não? Peraí, peraí, peraí Então eu não li direito Peraí Calma Eivor É, mas com certeza atualizou aqui no mundo, ó Ou não? Não Então vamos lá É, procure a maldita Procure por uma caverna Sobre o vilarejo A entrada da caverna É perto da esfinge Então dá pra ver aqui, ó Deve ser isso aqui É, aqui, ó Onde será que isso leva? Vaza, vaza Armadilha Vaza, vaza, vaza Nossa, velho O que é aquilo ali? Um urso? Um urso tentando pegar um corvo Olha que bonitinho Olha que bonitinho Mano, é ali que tá o lance, ó Mano, eu nem vou mexer com você, urso Só se você vir, mano Deve haver barras do outro lado Tá ok Lá Já era Aqui Aqui, a pista Aqui, ó Pode ver, ó Sem aquelas fumacinhas Sem aquelas fumacinhas que a gente viu agora há pouco Eles não têm poder, tá ligado? Aquilo é tudo ilusão Mais uma pista Cara, livro de conhecimento Depois a gente pega Chave Chave Tragédia recaiu sobre você Graças Você não está com eles Eles quem? Os Dano Nunca vi Nenhum druida Como eles antes Eles me pegaram E meus amigos A gente se perdeu na névoa e... Meus amigos Tente manter a calma Assuma a druideza A que se chama de Amaldita Ela sacrificou eles Parte por parte Entende? Uma perna Daí a mão Melhor você fugir enquanto ainda está inteiro Mas antes O que Amaldita pretende? Ela arrastou o velho Fintan Pra algum ritual Coitado Nem quero imaginar o que ela fez Salve a si mesmo Eu vou Não quero mais saber daqui Que a sorte de Thor esteja com ele Um ritual de sacrifício E relacionado a uma puka Não é muito Mas talvez a Kiara saiba o que significa É Vocês lembram que a gente abordou sobre a puka também, pessoal? O que era a puka, né? Um ser, né? Da mitologia Que era uma... Mais retratado como uma... Uma mulher Que se transformava em várias coisas As negras Tá, beleza, manos Pegamos aqui a outra pista Vamos ver se adicionou Alguma adicionou, ó Beleza Agora volte e informe se ara Kiara, né? Que provavelmente essa mulher Ela vai dar a última pista pra gente Vou trocar essa arma, mano Porque eu tinha usado ela só pra... Pera, bora Só pra enfrentar os caras Que a gente tava enfrentando No último vídeo, cara Por que não deixa? Isso Meu negócio é isso aqui Deixa o ursinho Que é... Ah, mano Acho que eu não posso sair por aqui não, velho Posso? Não, não posso Então vambora 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 pro outro lado Tem nada? Tem nada Suprimentos Tchau Só ver se não tem nada aqui Mano, essas coisas é sempre bom pegar, meu Sempre Sempre bom pegar Tudo que aparecer é bom pegar Vamos lá Kiara me disse pra encontrá-la Ao sul do telarejo É bom não me virem Melhor pôr o capuz Olha ela ali, ó Eivor Bárit escapou da ira do Flan? Escapou, sim E está muito aliviado Os soldados estão voltando a si E o que você descobriu? A Maldita vai realizar um ritual de sacrifício Sacrifício? Infelizmente, a Maldita, então, é uma suma druideza Foi o que eu descobri Mas o que isso quer dizer? Ela detém muito poder Estará protegida pelos acólitos dela Não só os acólitos Eu também soube que a cerimônia será protegida por uma... Eita, então nós vamos nos deparar com uma pucca mesmo Interessante Interessante Você prometeu me explicar sobre a pucca E os verdadeiros pagãos se opõem a eles Flan sabe que nossas tradições vão desaparecer sem o apoio dele Ele jurou que não deixaria isso acontecer Tenha cuidado Puccas são anjos Procure protegadas com garras longas E não baixe a mão Cara, peraí, mano Então significa que pucca realmente existe aqui? Peraí, peraí, Ubisoft Peraí Opa Olha lá, 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 lá Parece ser um lobo Porque a pucca estava com a forma de um lobo agora Você é louco, mano Que bagulho feio Lá em cima, ó Não, não, não Olha o lugar todo envenenado Provavelmente a gente vai ter visões aqui Olha lá Tá pega Ah, então é assim que eles vão explicar mesmo, Carlos É assim que eles vão explicar mesmo É com ilusões Ah, olha ele aí O primeiro lobisomem Tá explicado, mano É isso mesmo, pessoal Caraca, velho Olha lá, 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 lá Peraí que eu quero ver você melhor Peraí, peraí Fica quietinho Mano, olha isso Tá vendo, pessoal O lobisomem, cara Ou é a pucca, né Mas é um lobisomem É uma pucca lobisomem Tá vendo Então a explicação pra lobisomem No jogo Que a gente tava tudo preocupado Falando, pô, mano A Ubisoft tá de brincadeira, né Então a explicação Ok, mano É a questão do Dos alucinógenos São os alucinógenos Deixa eu tirar uma foto Disso aqui Ainda é estranho Mas ok, mano Tá focando Ah, peraí Os mitos da Irlanda E tá tendo a explicação Bom, sei lá Vamos lá Depois vocês comentem No vídeo O que vocês acham Sobre isso, tá Eu vi que esse lance Tá tendo uma comoção Tão enorme No meio da comunidade, cara Ó lá, ó lá, ó lá Caraca, brother Ó as visões, ó Nossa, que bizarro, velho Senti até o arrepio Melhor que não me vejam Por aqui Olha lá, ó Tá aí, galera Essa é A Setnay Druideza das Brumas Vamos lá Ela mergulhou no estudo De plantas venenosas E descobriu que a potência Delas parece aumentar Quando eram ungidas Com sangue sacrificial Ela tem sido muito eficaz Em derrotar inimigos Dos filhos E continua adquirindo Mais conhecimento Sobre poções letais Graças a esse conhecimento Ela é um dos membros Mais reverenciados Dos filhos de Dano Graças a isso A gente tá vendo lobisom Beleza, mano Vamos lá Vamos pegar essa manhã Olha lá Tão vendo, ó Como tá tudo zoado Nós estamos todos Envoltos, né A esse veneno A gente consegue enxergar coisas E olha só Olha quem já tá ali, ó Tá vendo, ó Os lobisomens Que na verdade Não existem E são criaturas Criadas pela Puka Pela Puka não, caramba Pela Pelo veneno Da filha de Dano Olha aí E qual deles é ela, né Ah, deve ser o que tá com a espada ali, ó Mano, deixa eu ver esse bagulho aqui mais de perto Cara Bisonho Nossa, ela já tá lá lutando, velho Deixa ela lá Quero nem saber Foi Aí Calil Pode vir, cambada Tipo, cadê o lobo Será que depois que a gente matou ela, o lobo sona? Boa Boa Ah não, olha ele aí Haha, garotão Cola junto Cola junto Ah, defende Então Uh Cara, é brabo Velho, o que que é isso, mano? Tá bom, amigão Você quer briga, então Então Cai dentro Cai dentro Nossa, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estunou Galera Galera Galera, eu tô ligado que eu poderia pegar uma arma melhor pra estar enfrentando ele aqui Mas, cara Fica muito fácil, tá ligado? Vocês são... Vocês sabem disso Então vamos brincar um pouco Morreu Beleza, já foi Tem um ali, ó Tem um ali, ó Você nos traiu? Eu te amaldiçoo com todos os poderes da lua Suas maldições são vazias Você recuou quando mais precisávamos do seu poder medonho E agora? A maldita Está morta Ela te acusou de ter traído os filhos de Dano Eu já fiz parte deles Mas como isso? Dieter me advertiu sobre eles Mas na época eles pareciam a única esperança Você conhecia essa gente? Por que não me levou até o Roshinol? Eles só queriam me usar Desconfiados e cheios de segredos Eu nunca soube o nome verdadeiro deles Nem nada Tem um vale muito bonito no nosso caminho Encontre-me quando quiser ir E eu vou confessar meus erros Já foi Ganhamos uma runa Ganhamos novas pistas De cultistas, né? De outros filhos Vamos lá já fazer a vingança aqui Ganhamos novas pistas Que chegue a tempo do banquete do pai de todos Beleza, mano Então agora a gente vai ter que encontrar com... Com a Kiara Embora a gente... Ah, ó O Carvalho Esse aqui, pelo jeito, é o líder de todos, saca? Mas beleza, mano Então agora a gente conseguiu novas pistas E conforme a gente for pegando Obviamente a gente vai conhecer o Carvalho Não vou focar nisso, tá? Nessas séries Mas depois eu faço o vídeo mostrando passo a passo pra vocês Vamos seguir as missões De história Que é isso que a gente tá focando aqui Então agora a gente precisa ir aqui, ó Qual que é o ponto mais próximo? Acho que é aqui Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau. Tchau. Eu não tenho como saber onde ele irá se refugiar. Você não é tola. Você e eu passamos por muita coisa juntas. Chegamos perto da morte. Eu gostaria de celebrar a vida. Foi por isso que você me trouxe até aqui? É um vale bem bonito. Talvez a gente possa ficar um tempo aqui. Bora. Eu adoraria passar um tempo junto com você. É bonito. Bonito realmente. Tá aí. É a primeira peguete da ira destruídos. Da hora, velho. Da hora. Tá, beleza. Cara, que lugar bonito, velho. Puta merda. Olha isso. Né? Eivor, você tem tanta beleza em seu sono que não fui capaz de te acordar. Peço perdão por ter partido. O encontro com os filhos de Dano me lembrou de tempos difíceis. Sinto que preciso passar um tempo apenas comigo mesmo. Eita, nóis. O simples sexo sem compromisso, né, mano? Já bem que Aivor não é das que se apaixonam. Porque se não... Vamos lá em cima já fazer a sincronia. Ou não, né? Ou ela só vazou mesmo, já sabendo que Aivor ia atrás. Sei lá. Vamos lá. Mas que lugar bonito, cara. Caramba. Caras, olha esse lugar. Olha esse lugar. Muito bonito, muito bonito. Caras, olha esse lugar. Foda, muito foda. Foda, muito foda. Olha a quantidade de riqueza, galera. Mano, a gente vai fazer N lives aqui buscando tudo que tem que procurar, velho. É muita coisa. Ó um pombal ali, ó. Espera aí, mano. É ali que eu tenho que ir? Nossa. Mostra o que tem adiante. É ali que eu tenho que ir. Espera aí. Eu acho que eu consigo fazer viagem rápida. Eu não consigo? Não. Não. Caramba. Não tem jeito, velho. Então, vamos lá. Ô, tristeza. Podia ter uma corda ali. Podia ter uma corda ali. Cacetada, mano A subida aí vai demorar Tenham paciência aí, pessoal Tenham paciência aí Aqui vai demorar, mano Nossa Ainda bem que não é Immortals Fenyx Rising, né, mano Não tem esse lance de estamina É... Que vai acabando conforme você vai usando, cara Ou usando qualquer recurso, né Senão nunca a gente ia subir aqui Tá chegando aí Tá chegando Os três dias você chega Olha que cena da hora Da hora, né Foto Chegando Sina, meu amigo Cheguei talvez eles só quisessem semear dúvida entre seus inimigos e os amigos de seus inimigos desculpe pela desconfiança mas após ver daneses derramando tanto sangue irlandês não é fácil confiar em um eu sei como é o elo do sangue senhor ele queima tão forte pode chegar todo o resto então rei se ele tinha o prêmio como você pretende tomá-la o forte circular deles é o mais forte dessas terras ainda assim os reis de ele que vivem fora de sua proteção completamente vulneráveis mas seu exército ainda teria uma longa marcha em solo incerto exposto a forças desconhecidas o abadigo ofereceu uma terra em clogue onde o nosso exército acapará de lá marchamos até a elite isso acabou de chegar os reis de ele querem negociar paz se rendem antes de você pisar no solo deles conheço muitos que morreriam por essa reputação não gosto disso é muito vago muitas exigências e poucas promessas qual é o mal em escutá-los se já começarmos com a espada não teremos mais nenhuma opção eu os conheço eles escutarão você falaria por mim se você me honrar com sua confiança você tem opinião ou vai simplesmente concordar com o seu primo meu primo dá bons conselhos você perderia só o seu tempo e se a conversa falhar responda com o aço o tempo passa mais rápido quando você tem um exército para alimentar e o alternativo mas pensarei no que disse minha vida toda foi de guerra tramas e intrigas eu nunca conhecia confiança de um irmão e não doa minha facilmente mar de beck maia rei de dublin eu autorizo a falar em meu nome flan sinar grande rei da irlanda e todo seu povo honrarei a fé que você depositou em mim meu rei tenho sua permissão para acompanhar bar e de rei flan não desperdiçarei tempo com formalidade zero mas você não irá com bar e preciso que vá para outro lugar só dizer onde você deve melhorar nossa reputação entre os uniu do norte como fez nos outros reinos que ela te dará os detalhes dos combais ganharei a graça dele senhor pela confiança que depositou no meu primo tá mano então a gente vai ter que pegar né outras missões outras ordens nos pombal no pombal né no caso aqui no pombal do lugar onde nós estamos que está ali em cima e fazer outra aliança com pro rei tudo bem e aí eu nasci pra isso cara mas se pra isso e aí o cara apanhei muito do lobo e aí e aí e aí agora o território que a gente precisa é os ter vamos lá vamos lá ulster destrua-os druidas né druida também bando de ladrões ok e aí princesa ah não vou tirar uma foto dessa coisa linda aqui porque sabe como é que é né maravilhosa né perfeição perfeição se pá vai ser a nossa thumbnail da hora então beleza deixa eu dar uma olhada aqui no mapa velho então nós temos aqui ó ulster ulster e ulster beleza o mais interessante cara seria a gente fazer isso aqui primeiro mas tá mais próximo bom vambora próximo modo de dizer né tá longe pra caramba e o ruim é que o lugar onde esse cara fica essa fortaleza onde nós estamos velho é muito longe de tudo tá ligado ah tem um rapel ali vamos e uma coisa que é muito tá sendo muito legal na minha opinião pessoal já falei no primeiro vídeo mas reforço aqui é a questão dos objetivos opcionais tá ligado olha lá ó aqui chamado de súplica regia cada ordem que a gente pega né no pombal nós temos a súplica regia que é o objetivo opcional que se completarmos a missão né a ordem mais a súplica regia mais esse objetivo a gente tem um conteúdo extra um bônus da missão e isso é bem legal está de volta os jogos antigos era um absurdo não vou mentir pra vocês não não gostava não mas aqui aparentemente são coisas que mano dá pra fazer tá ligado olha lá ó nessa missão que a gente tá indo e provavelmente pelo que eu li ali é destruir druidas nós não podemos deixar que eles nos vejam pra ganhar um bônus de missão ou seja tem que ser tudo na mocó tudo na furtividade vamos tentar fazer vamos ver vai vamos vamos em Vamos lá. Caramba, irmão. É, galera, a gente tem que pegar alguns pontos. Obrigatoriamente a gente vai ter que pegar alguns bons pontos, na verdade, de sincronia nesses lugares. Porque olha isso aqui, velho. Longe pra caramba. As coisas, os lugares, né, são muito longes e todos separados por ilhas enormes. O que é isso? O que é isso? Ó, temos maldições também. Assim como no jogo base, a gente tem aqui também as maldições, caras. Tá ali embaixo, ó. Não, cara. Não é pra você pular aqui não, hein, voa? Tem algum lugar aqui, vai dar pra mirar lá, eu acho. Ó, putz. Ó. Pode. A verra, voa. Inspirar. E aí? Calma, meu garoto. Ae, vambora. 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 Esse aqui tá de boa. Esse aqui de cima já é. Fala, amiguinho. Olha, eles estão bem dispersos, então acho que tá fácil. Ó, um tá aqui, lá e lá, mano. Não sei, eu acho que tá fácil. Vamos ver. Pô, agora você tá vindo onde não era pra você vir. Opa. Eu poderia matar esse cara. Puta merda. Pera aí. Isso. Deixa eu vir. Sobe aqui. Foi. Nossa, adora esse assassinato. O Zé Mané ali, ó. Ele tá olhando pra cá, então vamos tentar chamar a atenção dele. Parece incrível. Aí. Já vim. Foi. Vamos ver se não tem nada pra pegar. Sempre tem, cara. É. Deu bom, mano. Deu bom. Olha lá. Beleza. Beleza. É. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Agora o próximo é aqui, mano. Basicamente o caminho que a gente já tá. Desmarcou? Nossa, que louco. Recupere as joias reais. Não sofra dano. Não sofra dano. Beleza. Então aqui a gente pode ser visto sem problema. É só não tomar sacode. Existem duas maneiras de fazer isso. Primeiro. A gente pode ir lá e usar a mesma estratégia que a gente usou aqui. Se achar espaço pra isso. Né? Ir na mocó, na furtividade e mandar bala. Ninguém vai nos ver. Já era completo. Não vamos sofrer dano. Ou... Pegarmos as duas lanças e... Mano. Um detalhe, caras. Ó. Apareceu o arco-íris de novo. E olha só. No final do arco-íris dá nesse negócio aqui, ó. Se... Eu não sei se a Ubisoft fez isso, né? Mas, pô, acho que vale a pena a gente ver, né? No final do arco-íris encontre um tesouro. Não tem aquele lance? Depois vamos dar uma espiada nesse lugar aqui, mano. Só pra ver, cara, se tem alguma coisa. Só pra ver se tem alguma coisa, tá ligado? Porque já não é o primeiro... Ai, caramba. Já não é... Nossa, velho. Fiz burrada. Vou matar meu cavalo aqui. É... Já é o terceiro arco-íris que eu encontro, mano. E cada um deles, o final, é num lugar... Que... É suspeito, tá ligado? Então depois a gente vai lá dar uma espiada. Só pra ver qual é que é. Lá em cima, ó. depois leva ele lá. Tem aquela, né? Pô, vai lá. Ah, mano, vai dar ruim, hein? Ixi, mano, vai dar ruim Deixa eu já Deixa eu já pegar aqui Porque vocês viram ali, ó É lugar que tem Os lances alucinógenos Certeza Que vai ter Puka ali Esse lugar é altamente protegido Já até me viram Ó Vamos ver se tem espaço Eu acho que tem espaço Pra fazer as coisas Tranquilas Ó, mandamos Pô, cara Por que que eu não atuo? Não sofra dano, Liu Não sofra dano, Liu Mano, na moral, mano Esse zolhão deles aqui assusta, velho Falta só um Não, falta mais Tem mais Mano, tu tá vivo ainda, cara Ó, esse é ligeirão, ó Já era Foi pago Opa Era cultista? Era cultista Eu falo cultista, mas Na verdade Ah lá Ah, moleque 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 Olha aí, ó Olha aí, ó Esse cara aqui, ó Triã Aquele dos círculos de pedra Olha aí Qual que é o lugar que ele tá? Aqui, ó Bem aqui, pessoal Nesse pontinho aqui, ó Só vocês chegarem aqui e pegar o danado Nossa, que suave Beleza, beleza Nem notei, mano Só festa Menos um pra conta Falta um lá, ó Receba Pronto, mano Fizemos sem tomar dano nenhum Lindo Ó, ali é peça de armadura Não vou pegar Porque a gente vai fazer vídeo separado disso Deu bom Deu muito bom Beleza A próxima vai tá Cadê, cadê, cadê? Nossa, lá em cima, velho Nossa, a gente tá bem próximo aqui, né? Mas deve ser uma subida do cara Ah, isso aqui se... Ah, peraí, 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 peraí Não é aquele lugar que a gente tava querendo nos ver, não? É lá, mano Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá Assim a gente já descobre se tem alguma coisa ou não Né? Parece a pedra do rei, do rei leão, olha lá E também já tem outro comércio ali, ó Centro comercial pra gente poder detonar também, se quiser Cume de rei leão Cume de rei leão Era aqui mesmo? É, era aqui mesmo Não tem nada de especial, não O arco-íris terminava aqui Ou começava aqui, né? Dá um pulso pra ver É, mano, acho que não tem nada, não Que pena Seria tão legal Se no final do arco-íris Tivesse um grande tesouro, né? É, seria bem legal Caras, tem um centro comercial ali Mas eu não vou atacar ele agora, não, mano Vamos focar nas missões Tá Essa última aqui, ó Já tem dois objetivos Não deixe que te vejam Sem mortes desnecessárias Ou seja Praticamente a gente vai ter que Rou... Pera aí, mano Como assim? Ah, matar só os alvos Que o jogo vai nos dar Entendi, entendi, entendi Tipo, vai ter vinte caras lá O jogo vai pedir pra gente matar uns dois, três Ninguém pode nos ver E não podemos matar outras pessoas Por mais que sejam inimigos Saquei Uh, você também Fica aí Sai vazado, lobinho Seu doido É tipo um mosteiro também Tá vendo lá? É isso mesmo Uma abadia Um mosteiro Alguma coisa assim Se me virem a missão já não tem bônus Mano, nem é aqui Nossa, nem é aqui Não tem nada a ver 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 Tá, já não tem ninguém ali em cima Já facilitou pra nós Entrada garantida Ó, esse é um alvo Já foi E o outro Tá São mais dois Não, é mais um só Não, é mais um só Eu acho Ninguém vai ver Eu acho que ninguém vai ver Tem mais Lá em cima Não Não Puta merda Puta merda Nossa Na hora o cara virou Velho Que droga Devia ter ido por fora Tá ligado Tá ligado Droga Droga Já era Já era Mas isso deve ter rendido com apoio pro PayFan É melhor eu ir ver Beleza Vamos voltar E ver Pô, mano Cada hora o cara muda de lugar, meu Caraca, véi O cara não fica em nenhum lugar próximo, brother Ó, depois tem um animal lendário aqui, ó Com certeza A gente vai lá Ai, caramba Tá bom Ahn Aqui então Tá mais próximo Aqui tá mais próximo Com certeza Nossa, o que é aquilo ali, velho Caramba Vamos lá, meu amiguinho E aí, rapaziada E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Livro de conhecimento, interessante. Cheguei. Tchau. Tchau. Chaco nóis, mano. Consiga um passe real. Bora lá. Deixa eu ver a distância que tá isso aí. Mil. Pô, é aqui. Vamos lá de novo. Vamos pegar a Thalia, mano. Vamos pegar a Thalia. Ali, ó. Já vamos pra lá. Sempre me esqueço disso. Vamos pegar a Thalia. Vamos lá. Pelo jeito é um forte, né? Vamos dar uma olhada. Caraca, é um baita forte. 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 Tesouro. Beleza, deixa. Cola aí, mano. Cola ver o que tá vendo aqui. Ah, olha aí, mano. É ele que tem o passe real, ó. Cola aí, mano. Cola aí, cola aí, cola aí, cola aí. Perfeito. Ver se dá pra gente voltar lá com viagem rápida. Mano, nunca dá, velho. Beleza, vambora. Me viu tarde demais, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, olha os porcos, velho. Tá certinho. Tá certinho. Tem um passe real, hein, rapaziada? Faz comigo, não. Oxi. 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 Ser um engano, eu não mandei convite nenhum Não fui eu Pode ter sido Você sabe quem Mas ele odeia vikings Peço perdão pela franqueza do meu irmão Vamos chegar ao fundo disso, eu garanto Gostaria de uma bebida? Isso! Mais bebida Não vejo o fundo do meu copo desde que cheguei aqui Se eu não fosse tão crédulo Eu diria que eles querem me manter bêbado Nada para mim Eu voltarei quando tiver eliminado seus assuntos reais Se não é bebida que você quer Devia dar uma volta pelo Forte Circular Ele é conhecido em todo o reino Como eu te disse várias vezes, Rei Barret O Forte Circular de Eilid não está aberto à visitação Você até poderia dizer que a entrada é exclusiva para todos Ah, então estão mantendo prisioneiros lá? Relaxem vocês dois Vocês acham que eu nunca tive uns reféns também? Vou descansar em algum lugar Até vocês lembrarem por que fui chamado até aqui Claro Claro O seu passe te dará acesso livre a qualquer lugar Se vir Fergal, dê um oi a ele por mim Pela última vez, Barret O Forte é zona proibida Da hora Se eu entendi, Barret Libertar Fergal pode ser a chave para conseguir ele Para isso, preciso entrar Beleza Me ajude Seja meus olhos Eu passe Não me dará acesso ao Forte Preciso achar outro jeito de entrar Com certeza aí, mano Esse outro jeito de entrar é com nós mesmo Tamo dentro Simples assim Tá, o que a gente precisa é estar lá embaixo Já estou vendo que tem uma chave ali com o cara Não Nossa, velho Tá lotado ali, caras Eu nem vi Vacilei, hein Tá, beleza Beleza, caras Beleza, já entendi Cacete, mano Como que eles estão me vendo aqui, cara Beleza Estranho, mas ok Beleza Beleza Matamos e já pegamos a chave Ótimo É ali embaixo que a gente precisa chegar, pessoal Beleza Mais um Deixa vir Boa Tá, mas não é aqui que a gente tem que vir, não É ali, ó Vai pro inferno Cara, eu tô te libertando, velho Ok Ok Relaxa Relaxa Esses caras já estão causando furdunce Beleza Beleza Tome a prisão Então Agora é O pau vai torar mesmo Vambora Agora eu posso brigar Pode vir Pode vir Não vai aguentar muito tempo Nossa Nossa Nossa, muito foda Esse golpe Tem mais Tem Lá em cima Boa 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 руж Já era, ajudem aí caras, vamo lá, tá sim Cara, que golpe da hora Quem mais? Ali Aí Junte-se a nós, prima Eu e os reis estamos nos divertindo um pouco Foi o abate que transformou esse lugar em uma prisão Ele está fazendo refeis de várias famílias Quer controlar a Irlanda inteira Cala a boca, Dominal Egon vai te matar se você falar demais É o que Flan fará se não falarmos É verdade, foi Egon Ele disse pra prendermos qualquer pessoa que chegasse até... Até o quê? Até que o abate viesse com suas tropas Quantos homens? Quantos? Ninguém sabe Ele tem umas companhias em Armag Mais homens do que ele deixa transparecer É só o que eu sei Nas mãos da minha prima Vocês seriam poças de sangue e tripas Mas talvez o rei Flan poupe suas cabeças Serão tratados como reféns, não prisioneiros Até o rei decidir o que fazer com vocês Agora, pensem sobre os seus pecados No fim, será mais fácil deixar que eles fiquem com a coroa Mas não precisamos contar a eles ainda Flan precisa saber sobre isso Eu já mandei mensageiros falando para ele voltar com seu exército Eu não ia ficar aqui de bobeira só esperando você Impressionante Nem tanto Foram dias bebendo até que Nial finalmente ficasse entediado e baixasse a guarda Você se superou Faço questão de falar para o rei quem foi o verdadeiro herói hoje Graças a você, prima Certifique-se de que a mensagem chegue até Flan E juntarei a vocês depois Que Sol e Mania a guiem Boa! Vamos ver É, tem que chegar lá Vamos embora É, tem que chegar lá Pessoal, só para... Ah, reforçar Eu sei que vocês já fizeram isso Mas vamos lá, né Deixem o like no vídeo Se vocês estão assistindo até aqui Se vocês estão gostando Pô, mano Como isso ajuda Eu fico tão feliz E claro, né Pega o nosso conteúdo e leva lá em cima na plataforma Então deixa o seu like Por gentileza Caso você esteja gostando, tá? Compartilhe com os amigos Lembrando que é acesso antecipado, né? Pô, que legal Mostra para todo mundo mesmo Ajuda nós Bom trabalho em Eilid Nós marchamos pela manhã Gostaria que você liderasse a minha guarda de honra Senhor, você não recebeu a mensagem de Barid? Você precisa recuar e não avançar Esse plano faz parte de uma emboscada Barid acha que sabe como esses reis pensam Mas a igreja criou raízes e floresceu Desde a época do meu tio A igreja está por trás do plano contra o senhor A mensagem não mencionava o abade Egon? Sem dúvida os reis Nial e Dominal Estavam tentando se livrar da culpa A igreja é um bode expiatório convivente E se as suspeitas de Barid tiverem alguma verdade? Egon é o abade de Armag Escolhido por Deus da Evelã Não posso duvidar dele por causa de um amigo Amigo ou um pagão? Por que vocês ainda estão aqui? Minha mensagem não chegou? Chegou Mas o rei Flan não está convencido Meu rei, você deve recuar de Clogger agora Antes que o exército de Egon nos cerque Você não manda em mim, Barid, Mac, Bahia Se tivesse um exército, meus batedores... Seus batedores morreram Pelo sangue de Baldur, Flan Quantos precisam morrer para você confiar em mim? Você está se excedendo, Barid Não invoque seus falsos deuses na minha presença Escutem O que é isso? Vai Os lobos de Egon chegaram Vai Não vim tão longe para morrer em uma tenda, meu rei Vai Estamos sob ataque Vamos Ei, Flancina Cabeçudo, né, mano? Vamos lá Salvar o dia Olha o cavalo pegando fogo Não conte com isso Da hora os dois disputando Receba Oh, galera Vocês estão vendo os caras aí Vocês não estão lutando, mano? Cadê a inteligência artificial desse negócio? Justa nada Vamos deixar mais divertido, vai Volta pra mim Quero ver Ó, ó Toma dano Três de uma vez Receba Deixa minha gata em paz aí, cara Mano, isso aqui é muito bom Ah, tá com a arminha de fogo É isso Tá com a arminha de fogo Receba, então Toma Seus bobões Ah, agora você apareceu, rei? Ah, só pra saber, só Que coisa Que coisa É isso É isso Isso É isso É isso Que delícia, que delícia Ó, lava todo mundo Uh, 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 uh Cara, que gostoso Ó, ó Ha, ha, ha Correram, né Cambado Que é marca de lobo, rapaz Marca de lobo E aí, rei otário Entendeu agora, cabaço Conseguimos segurá-los Com grande custo Ah não Ah não, mano Putz, ah não, mano E o Barid existiu de verdade, viu, pessoal Pesquisem aí que vocês vão ver Puta, mano Qual cavalo Primo Tá aqui Tá aqui Não, mano Me mostra Nossa, cara Os controles não estão obedecendo, velho Marid Ah não, mano Caramba, velho Barid Eivor Estou aqui Um fim glorioso, não acha Talvez digno de uma saga E você achou que eu tinha virado um fracote Ninguém Ninguém te deu o valor Merecido Só você, prima Você nunca duvidou de mim Sua bravura será lembrada, Arid Eu te garanto Segure bem a sua arma, prima Eu o verei novamente em Valhalla Siegfried é a minha Valhalla, Eivor Valhalla não precisa ser um lugar Pode ser Um legado Flan precisa apoiá-lo Faça-o jurar pelo Deus dele Não há nada que os cristãos temam mais Do que a ira divina Dele Caramba, mano Farei, eu juro Um funeral de herói Barid se tornou um homem ainda maior em morte do que em vida Culpa sua, burro Ou fomos muito pequenos pra ver o tamanho real dele Uma verdade dura Mais justa Ele tinha mais visão que eu E eu ignorei seu conselho Egon pagará pela morte dele E depois, quando o abade se for e você dominar o norte O que acontecerá com Siegfried? Ele terá o seu apoio real? Quando ele tiver provado o valor dele Não seria bom para a política Que os trolls levem a sua política Barid deu a vida dele em seu serviço Se é assim que você retribui lealdade Não ganhará muita Por duas vezes Você me alfineta com a verdade Retribuirei o favor Siegfried não está pronto Mas com o treino adequado Poderia ficar Bom Sua sabedoria o beneficiará E meu apoio também Mas nenhum trono está seguro Enquanto o Igor o viver Esmagaremos a serpente Depois disso O destino dessa terra estará em suas mãos Suas e de Siegfried Os cavalos estão quase prontos, meu rei Tem certeza de que não deseja descansar E partir ao raiar do dia? Minha mente está muito ativa para dormir Tem um exército para recuperar E uma reputação O que pode ser mais difícil ainda Minha mãe costumava me falar Sobre como Morrigan se alimentava da morte de heróis Então enchia a mente dos homens com a guerra Eu pensei em usar a pedra de Tara Para afogar o canto deles Assim como o bispo Patrício expulsou as cobras da Irlanda Não existe poder forte o bastante para isso Nem mesmo os deuses podem mudar o destino O mundo está fadado a acabar em guerra Então era apenas uma fantasia de criança Diga a Flan que voltarei depois de resolver as coisas com Siegfried Fale você mesma Não vou embora ainda Cara, que final triste, velho Bom meus amigos É isso Nós vamos ficando por aqui nesse novo episódio Segundo episódio da Ira dos Druidas E espero que vocês estejam gostando bastante Se vocês assistiram até aqui Por favor, comentem Pô, Cali, eu vi até o final Cara, que triste o que aconteceu com o Bari de tal Enfim Para a gente poder também ver a galera Como é que está o engajamento de vocês Pessoal, agradeço por estarem aqui Mais uma vez o Ubisoft Brasil Pelo conteúdo antecipado E vamos que vamos Que tem mais vídeo chegando por aí Já fica de olho aqui no cardzinho Que está passando agora Daqui a pouquinho ao terminar Para vocês já continuarem assistindo Exatamente do ponto Onde nós paramos aqui Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Boa! 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 . . . . . .